Chuva forte acompanhada de granizo na região, vamos ver, nós fizemos aí um apanhado, rodamos a região, sapeca, Cláudio. Uma chuva de granizo atingiu a cidade de Nova Resende e também bairros rurais. Algumas imagens enviadas pelo Leandro, morador do bairro São João, mostram a quantidade de gelo. Em Alpinópolis, a chuva forte assustou moradores. Em um vídeo gravado no momento do temporal, mostra a força dos ventos e a intensidade da água, além de relâmpagos e trovões. Em Ipuyuna, o temporal causou alagamentos em vários pontos da cidade. Motoristas tiveram dificuldades para passar pela pracinha e também pela rodoviária, pela quantidade de água no local. Olha lá. Ó, a água tá me tocando daqui, então estamos segurando, eu tenho que segurar aqui, ó. Entendeu? Presta atenção, pega essa última aí, ó. É muita água. Os bueiros começam a... a água começa, não consegue entrar ali. Lembra? Pensa, Pelinha, quando você bebe muito, que é normal, aí você tem refluxo. É o que tá acontecendo aí, é o que tá acontecendo. O refluxo da água não aguenta. Pensa você que é cachaceiro quando você tá com refluxo. É a mesma coisa, a água não desce ali, ó. Lotados os bueiros, né, tá tudo entupido e aí começa a dar o refluxo do trem, né. Aí a água não sai. E é muita água ali, ali podia até estar limpo, porque não tem jeito. É muita água, é muita chuva. Só pra você ter noção, lá em Petrópolis, que tá um caos lá, meu Deus do céu, em Petrópolis choveu, choveu que era pra chover no mês. 200 milímetros de água, 200 milímetros de água por metro quadrado. Aí você imagina, se chove em duas horas, 200 milímetros de água, como é que segura? Como é que segura? Aí, meu filho, não tem jeito. Agora você tá vendo as calhas ali, ó. É água que não tem pra onde ir. Olha a perua ali, ó. A água tá quase cobrindo a roda. Tá quase cobrindo a roda. Você vai acompanhando o Alterosa Alerta, a gente vai mostrando, vai mostrando a situação do Sul e Sudoeste e Minas Gerais. E a gente vai mostrando os casos que acontecem no Brasil também. Aquilo que chama atenção, a gente mostra aqui na telinha da TV Alterosa. Olha só, olha aí. Olha só, chuva forte pra todo lado, 11 horas e 10 minutos. O Sander, se ele quiser já falar como é que vai ser a região, daqui a pouquinho, daqui a pouco eu quero o Sander pra falar como é que tá o tempo pra hoje. Daqui a pouco eu quero o Rafael Silva.